Vocês estão casadas há quanto tempo, cada uma? Uma com a outra? A gente foi casada há 15 anos. Nós fomos casadas e eu sou casada há 20. E eu sou casada, esse ano, mais 22. E vem cá, eles estão bem? Com o terceiro marido, né? A gente casou perto, assim? Sim, de Maurinho e Renê. É, dois anos de referência. Mas a gente... Você conheceu todos. E eles se dão bem? Os maridos? Vocês saem de casal? Já. Nossa, a gente fez muito... A gente já viajou, imagina. O Maurinho, o marido dela, dirigiu sobre nova direção. Cinco anos, quatro anos e meio. Então, ele aguentou muita gente. Quando ela começou a namorar o Mauro, que os dois não saiam do quarto... Eita! Eu que ficava... Eu que ficava nos hotéis, eu ficava com a Luiza, que é a minha filhada. A menina ficava no meu quarto o dia inteiro, porque mamãe está transando. Pode falar, mamãe está ocupada. E eu ficava com ela... Vocês conversavam, conversam sobre sexo? Conversamos várias vezes. Gente, a gente ficou muito tempo... Giovana, eu vou contar uma coisa pra você. A gente fazia peça de quinta a domingo. Aí a gente fazia cosquinha com as peças infantis sábado e domingo. A gente gravava segunda, terça, quarta e quinta. E a gente tinha um programa de rádio que a gente gravava de manhã. Fazia comercial junto e evento. Que isso! Era um casal mesmo. Era um casal mesmo. É, sem sexo. Se a gente fosse um pouquinho mais gay na época, a gente não teria nem tempo. A gente poderia ter... A gente poderia ter que casar se a gente quisesse. Vocês acham que conversar com amigas e trocar sobre sexo ajuda ou às vezes atrapalha? Porque pra mim, assim, sempre... A minha amiga sempre faz mais sexo que eu. O casal sempre faz mais. Isso é uma injustiça. Isso é ponto de vista, né? É, isso é uma injustiça. Vocês acham que ajuda? Às vezes pode atrapalhar? Eu acho só que ajuda. Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda também. E tem fases, né? O casamento tem fases. Tem fases total. Tem a fase que a gente tá mais apaixonada e que o cara não tá tanto e vice-versa. Eu tô sempre apaixonado por você, meu amor. 160 mil reais. Sem precisar aparecer. Sem precisar assinar algum contrato. Sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário? Trabalhar a hora que quiser? Onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é. Hoje, essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo. Não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados ou até melhores se seguir o que eu tenho pra te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas.